E é inevitável, né? Por muitas vezes nós mostramos aqui no quadro Carteira Assinada profissões aliadas à tecnologia, né? Mas hoje é diferente. Ela é uma profissão antiga e que resiste, viu, a largas linhas de produção. E 6 de setembro, inclusive, é o dia deles, os alfaiates. O cabricho destas mãos já vestiu centenas, talvez milhares de pessoas. E muita gente ilustre. Nós já trabalhamos com o Pedro Ivo Campos, com o Luiz Henrique, com o senador. Já trabalhamos com o seu Fraita, com o Dom Gregório Varmelin. Essa pessoa é importante. 63 anos de profissão. Um ofício que começou na adolescência e faz do seu Borba hoje o mais antigo alfaiate de Joinville. Fazer das mãos as ferramentas de trabalho, conferem as peças produzidas por ele, aquilo que todo mundo procura quando recorre a estes profissionais. O caimento perfeito. Régua e giz não deixam mentir. Cada centímetro é importante para que o produto final fique do gosto do cliente. O cuidado, né? Você tem que conhecer, saber o tipo de freguês, aquele que é corcunda. Tem muitos... Se fossem todos iguais, eles compravam roupa pronta e era fácil. Se antigamente dava para garantir uma boa renda com as confecções, hoje os ateliês se mantêm também fazendo concertos e reparos. A concorrência da produção têxtil em série diminuiu um pouco o trabalho. Mas tem quem não abra mão da exclusividade e pague em média 2 mil reais para levar para casa um conjunto de ternos sob medida com o nome bordado. A clientela é predominantemente masculina. Numa proporção, mais de 80% das peças confeccionadas aqui são para homens. Advogados, executivos, um público exigente, mas que está ligado nas tendências da moda atual. O corte italiano, com peças mais ajustadas ao corpo, é o preferido ultimamente. Hoje o alfaiate tem que estar sempre atualizado, porque os lançamentos vêm em cima do alfaiate. O freguês vem aqui e diz, pô, bora, eu quero igual àquele, então vamos fazer. O cuidado com que molda o tecido e conduz a máquina de costura tem a ver com a responsabilidade. Vestir para ocasiões especiais é especialidade dele. Pela borda de ouro eu fui obrigado a fazer algo muito especial, porque senão a cara metade não ia ficar satisfeita.